O Presidente da República, João Lourenço, homenageou esta quinta-feira em Luanda as campeãs africanas de handball pelo 14º título conquistado no recém-terminado Campeonato Africano da Modalidade, decorrido de 8 a 18 de junho, em Yaoundé, Camarões. Durante uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio Presidencial, o chefe de Estado sublinhou ser a 14ª vez que a seleção de handball conquistou um título. No momento em que o desporto nacional não está a atravessar o seu melhor momento, esta seleção feminina de handball faz a grande diferença. Por esta razão, eu gostaria do meu próprio nome, da minha família, do executivo que me dirijo, felicitar as atletas que compõem esta distinta seleção. a equipe técnica, a direção da Federação de Handball por este grande feito que coloca o nosso país no ponto mais alto do desporto a nível do continente africano. Mais uma vez, parabéns. O povo ao lado não tem palavras para agradecer mais este feito. Na sua intervenção, fez também menção ao facto de ter reunido há relativamente pouco tempo com as direções das diferentes federações desportivas, com o objetivo de se encontrar os melhores caminhos para colocar o desporto nacional no lugar que merece. Ainda de acordo com o chefe de Estado, o executivo está a trabalhar no sentido de implementar as recomendações feitas pelas diferentes federações. Precisamos que as alegrias que vocês dão ao povo angolano, ao longo de 14 oportunidades diferentes, sejam dadas também por outras modalidades, como futebol e outras modalidades desportivas, afirmou. Ao longo da sua intervenção, agradeceu ainda a oferta que lhe foi feita de uma bola de handball e uma camisola, assim como da taça que teve a oportunidade de ter em mãos. Música Música